Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre currículo. Para começo, nós vamos falar um pouco da origem desse tema currículo. A preocupação com o currículo teve início por volta da década de 1920, sobretudo nos Estados Unidos. Essa temática estava relacionada ao processo de massificação da escolarização com a intensa industrialização que houve naquele período lá. Esse tema era uma preocupação dos administradores da educação naquela época, naquele período histórico. Eles entendiam que o currículo era um documento que especificava os seguintes elementos, os objetos, os procedimentos, os métodos, os resultados. Essa concepção foi aceita pela maioria das escolas, pelos professores e estudantes e administradores escolares naquela ocasião. Então, a visão que eles tinham naquela época predominava uma noção de currículo que compreendia e trazia à tona algumas questões. Por exemplo, ele seria somente um documento planejado a ser seguido. Outra questão, nele se apresentava uma matriz curricular, disciplinas, cargas horárias e os conteúdos a serem ministrados? Pois bem, havia tudo isso. Porém, currículo não é só isso, é muito mais. Em seguida, aquele conceito foi ganhando uma expressão e uma importância no processo educacional e ele passou a se construir como um campo de estudos e de pesquisas. Daí surgiram diversas teorias para questionar o currículo e para tentar explicá-lo. Inicialmente, as teorias buscavam explicar os seguintes aspectos. Qual conhecimento devia ser ensinado? O que os alunos devem aprender? Qual conhecimento ou saber é considerado importante ou válido para merecer ser considerado parte do currículo? Ou seja, para fazer parte do currículo, aqueles pesquisadores, aqueles estudiosos faziam essas perguntas. E respondendo aquelas perguntas, eles passaram a se preocupar e a justificar a escolha por tais conhecimentos e não por outros. Por que se escolhiam alguns saberes e deixavam-se de lado outros? Também havia uma preocupação com que tipo de aluno a escola desejava formar a partir daqueles conhecimentos escolhidos. Desse modo, fica evidente que o currículo está relacionado, primeiro, ao modo de pensar e ao posicionamento político dos sujeitos professores e dos administradores. E também, como se dá o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do ser humano e a quem nos tornamos. Essa última tônica está voltada para os sujeitos alunos. O currículo abrange tudo o que ocorre na escola. Todas as atividades programadas e desenvolvidas pelos alunos. Ele também aborda as questões relacionadas às aprendizagens dos conteúdos escolares. E essas aprendizagens, elas podem ocorrer dentro ou fora da escola. Portanto, ele precisa ser muito bem planejado e articulado com o projeto político-pedagógico da escola. Na perspectiva pedagógica atual, na contemporaneidade, ao se elaborar currículos, a escola deve, primeiro, buscar envolver toda a comunidade. Dicentes, docentes, corpo técnico, comunidade, família, enfim. Um currículo, ele precisa ser elaborado a partir das opiniões e da visão da comunidade. Por quê? Porque ele deve se basear nos interesses dessas pessoas, né? Então, se nós estamos numa comunidade rural, por exemplo, há que se juntar pessoas relacionadas àquela comunidade para elaborar aquele currículo. Se estamos em outra comunidade e a área de interesse daquelas pessoas é, por exemplo, ervas medicinais, estão preocupadas com a saúde. Então, nós vamos elaborar o currículo com temáticas e conteúdos voltados também para aqueles interesses. Outra pressuposição é que a gente tem que ter uma atenção com a legislação que orienta a educação. Para isso, então, a gente deve atentar para a LDB. A LDB, ela apresenta dois eixos obrigatórios. Primeiro, é a base nacional comum, como garantia da unidade nacional, a fim de que todos tenham acesso aos conhecimentos mínimos necessários ao exercício da cidadania. Em outro parágrafo, a LDB se reporta a parte diversificada. A parte diversificada é obrigatória e complementa a parte comum. Nessa parte, vão ser abordados conteúdos identificados com a realidade regional e local e definidos por cada sistema ou rede de ensino e em cada escola. Então, nós temos aí, digamos que nós temos uma escola rural. Aí nós temos aí um exemplo de uma escola onde os alunos estão praticando o cultivo de hortaliça. Se essa escola está inserida numa comunidade de pescadores, então, a parte diversificada tem que ser voltada para essa comunidade aí, para esses interesses de aprendizagem dessas pessoas. Se nós temos um curso na área industrial, então, nós temos aí um exemplo de um curso técnico em mecânica. E nós temos aí, por exemplo, também comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, tudo isso há que ser observado na construção desse currículo. A parte diversificada é aquela parte que confere autonomia à escola para incluir temas de seu interesse. Por exemplo, aqui no nosso estado, nós temos o instituto oferecendo cursos de ferrovia, cursos de formação, cursos de mecânica. Esse é o movimento que a escola deve envolver entre seus discentes e comunidade. Porém, nunca se pode perder de vista a rigorosidade e a autoridade dos conteúdos. Portanto, elaborar um currículo não se restringe somente a uma questão de conteúdo, definir conteúdos que vão ser ensinados para aqueles estudantes. Envolve muito mais que isso. Envolve também questões de poder, tanto relacionado à interação, interação administrador-professor e professor-aluno. Quanto às questões tais como questões raciais, gênero, éticas, classe dominante, classe dominada. Todas essas questões são importantes porque elas vão definir a forma de poder e de pensamento político que aquela escola quer, ou atua, ou adota. Logo, podemos considerar que o currículo influencia diretamente no cidadão e, por consequência, na sociedade. Quando o currículo está influenciando no cidadão, ele está passando a visão de mundo, atitudes e valores. Quando o currículo está influenciando na sociedade, é quando esses sujeitos começam a agir sobre essa sociedade, a partir daquela visão curricular que a escola assumiu. Estudiosos que têm o respeito da nossa comunidade acadêmica, que defendem as seguintes ideias. O currículo é lugar, espaço, é território. Então, ele é uma relação de poder. O currículo é uma trajetória. É uma viagem, é um percurso. Ele pode ser também considerado uma autobiografia, como é o caso do currículo Vitri. É no currículo que se forja a identidade de alguém ou de uma escola. O currículo também é um texto, é um discurso, é um documento. O currículo, portanto, é um documento de identidade. Então, como você pode observar, as pessoas que definem o currículo de um curso têm o poder de quê? De estabelecer o objetivo a que este currículo se propõe. Quais caminhos, ou seja, as trajetórias, os percursos que vão escolher para alcançá-lo. E também vão definir as perspectivas pedagógicas que serão eleitas para atingir esses objetivos propostos. Logo, a linguagem, o texto, discursos contidos nesses documentos irão revelar a identidade da escola. A definição de quem participa na elaboração desse currículo também revela a identidade da escola. Agora vamos falar um pouco sobre as concepções e princípios da organização curricular. Há várias formas de se organizar um currículo, Dentre as quais destacam-se no Brasil a multidisciplinar e a pluridisciplinar. Vamos ver o que é isso. Multidisciplinar é um modelo fragmentado, onde há justa posição de disciplinas diversas, sem relação aparente entre si. Então, aparece lá uma lista de disciplinas, cada uma no seu quadradinho, sem interação entre elas. Já no modelo pluridisciplinar, também ocorrem injustas posições de disciplinas, que se encontram mais ou menos próximas nos domínios de conhecimento, formando as áreas de estudo, com conteúdos afins ou coordenação diária com menor fragmentação. Então, o currículo pluridisciplinar, ele já agrupa algumas disciplinas em diversas áreas de saber. Por exemplo, ciências da natureza, ciências humanas, esse aí já é um currículo pluridisciplinar. No curso técnico integrado em mecânica, vocês podem observar aí que existem algumas áreas de conhecimento estabelecidas que estão na base comum nacional, o núcleo diversificado e a educação profissional. Então, observem aí. Essa estrutura dessa matriz, ela reflete uma concepção pluridisciplinar, porque ele já está agrupando essas disciplinas em áreas de saber. Os PCNs indicam a transição para os seguintes modelos. Interdisciplinar, onde ocorre uma interdependência entre disciplinas e entre áreas de saberes, interação e comunicação entre esses campos de saber. E viabiliza a integração do conhecimento em áreas mais significativas, ou seja, áreas que têm interesse para aquele grupo de sujeitos. E também um outro modelo indicado pelo PCN é o modelo transdisciplinar, onde a construção do conhecimento se dá por meio do livre trânsito de um campo de saber para outro. Essa visão, essa perspectiva, ultrapassa a concepção de disciplina e enfatiza o desenvolvimento humano de diversos aspectos do comportamento. A transversalidade supõe uma transdisciplinaridade, o que vai permitir tratar uma única questão a partir da perspectiva plural. Então, aí surge a abordagem dos temas geradores ou temas transversais, que perpassam os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas dessas áreas. Esse conceito tema gerador foi um conceito criado por Paulo Freire e hoje ele é muito empregado como problema disciplinar. A aprendizagem se dá a partir de um problema real e que faz parte daquela comunidade, importante para aquela comunidade. Por exemplo, nós temos aí o estudo de doenças viróticas. Nós temos também, podemos abordar a AIDS. Quer dizer, são temas atuais e que afetam a nossa comunidade. Nós também temos o tema da diversidade cultural, que pode ser utilizado como tema gerador. Nós podemos também fazer uma interação entre o agronegócio e o cuidado ambiental. Então, são perspectivas pedagógicas que utilizam temas geradores que nada mais são do que problemas que precisam ser investigados. Nem sempre os temas geradores são problemas. Nós temos também questões que podem ser aproveitadas no ambiente escolar pela escola, pelo grupo de professores que se interagem para poder construir um conhecimento. Essa perspectiva curricular, ela requer comprometimento de toda a comunidade escolar com o trabalho em torno dos grandes temas definidos pelos PCNs. Então, nós temos aí, lá nos PCNs, nós temos saúde, meio ambiente, ética, orientação sexual, pluralidade cultural, que podem ser particularizados a partir do contexto de alunos e professores. O currículo formal, o que seria o currículo formal? O currículo formal é um conjunto de prescrições oriundas das diretrizes curriculares. Elas são produzidas tanto no âmbito nacional, quanto nas secretarias e na própria escola. Elas são indicadas nos documentos oficiais, nas propostas pedagógicas e nos regimentos escolares. Nós temos também um outro tipo de currículo, que é o currículo real. Ele consiste na transposição pragmática do currículo formal. É como pegar o currículo formal e levar ele para a prática. Esse é o currículo real. É aquele que realmente ocorre na instituição. Ele depende da interpretação que professores e alunos constroem conjuntamente no exercício cotidiano da sala de aula ou fora da sala de aula. Ele também passa pelo enfrentamento das dificuldades, sejam conceituais, materiais e das relações professor-alunos e entre alunos. Eles são assínteses construídas por professores e alunos a partir dos elementos do currículo formal e das experiências pessoais de cada um. O que seriam essas assínteses? Seria a concretização daquele conhecimento. Professores e alunos se engajaram no trabalho de um determinado conteúdo, e aquele conteúdo foi apresentado e podem ser sintetizados e podem ser sintetizados como, por exemplo, uma prova, um trabalho em grupo, uma pesquisa, enfim. As experiências de cada aluno, o que ele assimilou, o que ele aprendeu, são os elementos que ele vai guardar nesse currículo formal. Já o currículo oculto, ele escapa das prescrições, sejam elas originárias do currículo formal ou real. Diz respeito às aprendizagens que fogem ao controle da própria escola e do professor, e passam quase desapercebidos, mas que têm uma força formadora muito intensa. Por quê? Porque elas refletem as relações de poder entre os grupos diferenciados dentro da escola. Eles produzem aceitação ou rejeição de comportamentos em prejuízo dos outros. É muito comum a gente observar hoje, nas escolas, a questão do bullying, por exemplo. O bullying, como, por exemplo, para grupos gays. Esses indivíduos, eles podem ser marginalizados dentro da sala de aula e nada pode ser feito. Isso é uma atividade que passa pelo currículo oculto. São os comportamentos de discriminação dissimulada das diferenças. Às vezes, existe dentro da escola um comportamento de discriminação velada. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, com estudantes da EJA, que chegam na escola, escola profissionalizante, renomada, e lá eles são veladamente discriminados. Mas eles percebem essa discriminação. Isso faz parte do currículo oculto. São as relações de poder sendo manifestadas nos seios da própria escola. Pode até mesmo ocorrer a existência de uma profecia autorealizadora dos professores, que classifica de antemão certos alunos como bons e outros como maus. É muito comum a gente observar nas conversas, nos diálogos entre os grupos de professores, classificando alunos bons, porque são brilhantes, porque não têm dificuldade de aprendizagem, porque é mais fácil ensinar para eles, daqueles alunos com dificuldades. E dificuldades das mais diversas naturezas. Dificuldades de relacionamento, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras. E eles muitas vezes são... Os professores profetizam aquilo e já definem o futuro daqueles indivíduos. O currículo oculto, ele também vai se manifestar de outras formas. Por exemplo, na maneira como os funcionários tratam os alunos. Muitas vezes, os alunos podem ser mal tratados por um grupo de funcionários. Isso faz parte da aprendizagem. Porque na escola, a escola é a vida. Na escola se processa a própria vida. Então, quando um grupo de funcionários tem uma má conduta, ou uma conduta de discriminação com determinado grupo de aluno, ali está ocorrendo um processo formador. No modo de organização das salas. Por exemplo, nós temos essa sala aqui, onde as cadeiras estão perfeitamente enfileiradas, tem um quadro negro, e bem diferente de uma sala como essa representada nessa figura 2 aqui. Onde o professor tem um notebook, os alunos estão com seus notebooks, eles estão reunidos em círculos. Então, são formatos de sala de aula que também vão definir um currículo. Na primeira figura, a gente percebe que existe uma dificuldade de relação, inter-relação. O professor ocupa um espaço hierárquico superior, enquanto que na outra representação, o professor permite aquela configuração daquela sala de aula, permite um diálogo entre os alunos, permite uma maior liberdade, para que o ensinamento possa se ocorrer em uma troca de conhecimento. Na primeira sala, ele é configurado impedindo essa troca de conhecimento, em fila. O currículo oculto, ele também pode ocorrer no próprio espaço físico da escola, de outra forma. Por exemplo, nessa sala de aula aí, é um grupo de uma sala precariamente construída, onde os alunos estão distraídos, enfileirados, enfim. A estrutura física dessa escola jamais pode ser considerada como a estrutura física dessa outra escola aqui, onde o ambiente é totalmente propício para a aprendizagem. Quer dizer, totalmente em termos, porque aí também estão em fileiras, né? Se estivessem em círculo, talvez propiciasse um diálogo maior e um... Mas o que eu quero mostrar aqui é que entre essas duas escolas, existe uma diferença gritante de infraestrutura física. E aí eu pergunto, em qual a aprendizagem tem chance de se processar maior? Até o próprio ambiente, ambiente mais fresco, bem iluminado, com cadeiras confortáveis. Então, esse espaço físico, ele define um currículo diferente do outro. Isso também pode ser observado nas condições de higiene, conservação dos sanitários. Quando a gente chega numa escola onde está tudo depredado, tudo sujo, é bem diferente se o aluno chegar numa escola onde os banheiros estão limpos, as cozinhas também. Isso é formação. Não pode se deixar de considerar que está havendo formação dentro daquela própria escola. Outro fator muito importante a ser observado e que destaca um currículo oculto são os cartazes pendurados nas paredes. Por exemplo, nós temos aí esse cartaz, proibido fumar. E temos um outro segundo cartaz. Em outra escola, nós temos cartazes diferentes. O primeiro está numa escola, o segundo está na outra. Se a gente for observar com mais critério, a campanha para antitabagismo da segunda figura, ela é muito mais motivadora do que a outra. É proibido fumar. O adolescente, ele está envolvido. Então, nós temos aí, se liga, essa é a imagem que o cigarro vende. Então, uma figura passa uma mensagem muito mais motivadora do que a outra. Nós podemos encontrar aí também esses cartazes. Nós temos aí na figura 1. Um cartaz onde aparece um militar deitado sobre um travesseiro cheio de caveiras. Então, nós temos aí 50 anos do golpe civil militar no Brasil. Se esse cartaz está pregado no mural daquela escola, significa que a escola está preocupada com essas questões. Está preocupada em despertar no seu aluno uma visão mais crítica sobre aquele período de ditadura que foi vivenciado. Nós temos aí em outra escola um outro cartaz apresentando a diversidade cultural brasileira. E como você vê a diversidade cultural. Então, são temas que definem um currículo oculto daquela escola. Nós temos em outro cartaz encontrado na escola que também discute a questão agrária. Esse cartaz aí, por exemplo. Bom, de acordo com o seu modo de compreender a escola e a sua função, os estudiosos criaram as teorias tradicional, críticas e pós-críticas. e essas teorias vocês vão estudar a partir dos textos que foram disponibilizados para essa semana de estudo. Assim, eu desejo a todos uma boa semana de estudos e que obtenham êxito nessas atividades. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.